Olá amiguinhos, esse é o Capitão das Américas! Vamos abrir e ver o que vem nesse brinquedo! Mas cadê o escudo dele? Haha! Ele não ia viver de seu escudo! Amiguinhos, esse boneco tem 3 buracos de encaixe para esse escudo. O escudo tem o brinquedo e o boneco tem buracos. Na mãozinha, na mãozinha, na mãozinha, na mãozinha, no braço, bem aqui, no braço, bem aqui, e bem aqui nas costas. Esse Capitão América foi bem maneiro! Mas agora temos que deixar ele de lado para conhecer o segundo, que é o Wolverine. Vamos conhecer? Agora iremos conhecer o Wolverine. Mamãe, posso abrir a caixa já? Pode! Obrigada, mamãe! Obrigada, mamãe! Vamos ver o Wolverine primeiro dentro da caixa? Viram crianças? Agora vamos abrir e ver como que ele é. Vamos abrir o Wolverine! Olhem que Wolverine legal! Vamos lá para ver o que que ele tem! Eu estou muito animado, crianças! Vamos ver! Uau! Esse Wolverine é bem maneiro, não é? Ele mexe a mão, agarra, até a cabeça ele mexe! Mexe! Mexe as pernas! E... Aqui! Mexe a luva! Bom... Esses foram os nossos heróis que nós conhecemos hoje. O Wolverine e o Capitão América. Vamos ver depois? Clique no joinha! E se inscreva no nosso canal! E também não se esqueçam de deixar nos comentários qual herói vocês mais gostaram! Agora vamos pôr esses dois para a lutinha! Eu vejo vocês na luta, crianças! Oi, eu te pego, Wolverine!